Oi gente linda, tudo bem? Bem-vindas e bem-vindas ao canal. Eu sou a Juju e eu sou a Kátia. Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal. Eu sou a Kátia, artesã de costura criativa, utilizando a sublimação para fazer meus tecidos, para fazer minhas peças personalizadas. Eu chamo de peças exclusivas e únicas, porque eu mesma faço as minhas artes. Posso até utilizar desenhos, imagens que são de designers, que outros designers fizeram. Mas eu monto o meu cenário da forma que eu quero. Pode ser um ursinho até, que está no Google, mas o cenário inserido, esse ursinho, ele é completamente diferente. Ele é uma arte que foi feita por mim. Que eu pus um fundo diferente, que eu pus uma alegoria, alegoria não, um adereço, né? Uma florzinha, uma borboleta, um passarinho, um céu diferente. Então a arte é feita por mim. Então por isso que eu chamo de exclusivo e único. Porque eu fiz para aquela cliente. A arte é dela. Então quem está chegando agora aqui no canal, já sabe que a gente trabalha com sublimação. E para trabalhar com sublimação, a gente precisa fazer as artes. Então aqui a gente também tem vídeos fazendo as artes. Eu mostro colocar as artes dentro dos moldes. A gente também faz alguns moldes. Isso tudo está incluído na playlist de CorelDRAW. A gente trabalha também com o Illustrator, porque como eu utilizo o Freepeek como fonte de pesquisa das minhas imagens, e ele tem a extensão OEPS, então eu posso abrir dentro do Illustrator e utilizá-lo para editar. Então eu troco cores, tiro elementos, separo os elementos para que... É difícil, né? Então eu posso trocar cores, tirar bichinhos de um e colocar no outro. De repente, às vezes, fazer junção de cenas, né? Usar um bichinho que está numa... Tirar dela e colocar na outra, juntar, fazer... Eu faço assim mil coisas. E com isso, é isso que eu venho mostrar e ensinar para vocês. Agora a gente também tem uma série de artes, de fazer as artes no Inkscape, porque algumas meninas não estavam conseguindo o Corel por ser uma licença muito cara, ou que às vezes o computador não era compatível, e pediram para montar as artes no Inkscape. O Inkscape é um programa grátis, um editor vetorial, conforme é o Corel. Claro que ele não tem as mesmas funções, mas ele serve para a gente fazer artes. E tem aí uma playlist também de vídeos de Inkscape, como a gente tem playlist de costura também. Porque aqui a gente vai do início ao fim, do tecido branco, poliéster, até a peça pronta, tá bom? Então, olhem aí na viajada e nas playlists do canal, que tem muita coisa boa, tá? Então, hoje nós vamos fazer, geralmente eu não mostro a peça no início, tá? Por ser surpresa. Mas é uma nécessaire dupla, é uma nécessaire box dupla. A gente já fez a nécessaire normal, né? Essa faz parte da nossa série boxe, a gente já fez a nécessaire normal. Hoje a gente vai fazer ela dupla, com dois zíperes, tá? E a gente ainda tem aí umas três ou quatro peças dessa nécessaire, dessa série boxe, tá? De todas as possibilidades da boxe. Então, quem tiver interesse, olha aí a playlist. Eu acho que ela não tem playlist, não. Acho que ela tá dentro... Eu acho que não tem playlist boxe, não. Acho que eu vou até montar uma playlist boxe, porque tá crescendo, é bom, né? Separá-los. Elas estão... Quando é vídeo de arte, tá dentro de corela. Quando é vídeo de costura, tá dentro de costura. E a gente ainda tem aí umas quatro peças pra fazer de boxe, tá? Estilos diferentes, né? De como a gente pode utilizar as caixinhas de leite pra fazer coisas diferentes, tá bom? Então, nós vamos começar agora o vídeo. E eu espero que vocês deem muitos likes, tragam aí comentários, com sugestões, com elogios, com reclamações. Pode dar dislike também. Se inscrevam no canal, quem não for inscrito. Ative o sininho pra receber as notificações. E não esquece de compartilhar, tá? Com as amigas aí, pra dar uma força pro canal. Tá bom? Então, vamos lá costurar. Bom, minha irmãs, pra essa peça aqui que a gente vai precisar, pra fazer esse estojinho duplo, né? A gente vai precisar da arte principal, tá? Aqui tá no tamanho. Eu cortei, eu deixei as pontinhas brancas, que é onde eu vou passar a costura pra ela poder ficar com um tamanho de 29 centímetros aqui. E 28,5 aqui. Tá? Esse é o tamanho dela. Pra que eu vou fazer com o destino sem ser sublimado e até mesmo sublimado. Porque isso aqui, eu nem fiz vídeo de arte, porque eu fiz um retângulo. Peguei a imagem da internet e fui colando. Tá? Essa é a faixa do meio. É a faixa que vai fazer a união dos zíperes. Tá? Vai ficar um zíper aqui e o outro do outro lado. E aí, esse aqui fica no meio. Foi onde eu coloquei o nome da criança. Então, nós vamos precisar de dois zíperes. Eu vou fazer esse joguinho aqui, um rosa, um azul. Dois cursores. Eu tô colocando um cursor simples, porque depois eu vou colocar um chaveirinho de pop-t. Né? Pra... Ele não é de pop-t, mas eu vou fazer o desenho do pop-t, né? Naquele chaveirinho que eu faço. E aqui é forro. Eu sublimei também o forro, tá? Pra poder... Só... Aqui... É... Tecido poliéster e na N600. A parte externa. A parte interna é lisa. É só gabardinha. É só poliéster. Ó, os quatro pedaços. Quatro pedaços no tamanho D. 28 por 15. Tá? Eu vou cortar ainda esse aqui. Nós vamos começar colocando o zíper nessa parte e depois colocando os forros. Tá bom? É uma peça rapidinha. Vocês vão ver. Se vocês quiserem, eu até deixo esse gabarito lá no grupo. Vocês me falam aí nos comentários se vocês querem. Eu não deixei, hein? Se vocês querem esse gabarito lá no grupo, só por causa da posição aqui, né? Do... Do pop-t, pra onde ele vai ficar certinho. Na hora que fizer as caixinhas de leite. Tá? Aí vocês me falam se quiserem. Se não. Ok. Aí eu ponho esses tecidos, essas artes lá. Tá? Pronto. Nosso primeiro passo vai ser colocar o zíper nessas duas partes. Na parte pequenininha, que vai ser o miolo, né? Aqui. E aqui. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. O lado da cremaleira para dentro. E vou colocar ele aqui. Então, ó. A cremaleira tá pra baixo. Vamos lá. Primeiro, então. Ponto 2,75. Aqui na pontinha. Costurinha de segurança. Só pra prender o zíper aqui. Retrocesso no começo e no final. Pronto. Pronto. Então, estamos com os dois lados. Os dois lados colocados. Vamos fazer a mesma coisa aqui agora. Deixar uma sobra aqui. rosa de um lado e o azul do outro. Rosa de um lado e o azul do outro. Vamos para cá. Colocar dos dois lados, tá? Mesma coisa. Costurinha de segurança na ponta. Retrocesso no início e no final. Pronto. Colocamos os dois. Vamos lá, meninas. Vamos agora começar a prender os formos. Como eu não fiz diferença de cores, eu posso colocar qualquer um. Então, vamos começar a prender o zíper aqui. Ó, frente com frente, tá? Frente do forro com a frente da peça. Eu vou prender aqui sim. Aqui eu vou colocar o calcador o mais perto possível para eu ir sentindo aqui da cremaleira. Eu não vou colocar calcador de zíper. Se você quiser colocar, você pode colocar para costurar mais pertinho. Eu não. Eu vou costurar o que o meu calcador aqui permitir, tá? Retrocesso no início e no final. Eu já vou fazer nessa parte e nessa parte. Bom, esses dois lados, opa, já estão prontos, né? Esses dois. Agora no rosinha, a mesma coisa. Frente com frente. Deixa eu ver aqui. Oi, oi, oi. 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 E aí Oi. Oi, oi. O daqui. A mesma coisa, eu vou aproximar o máximo que eu puder do calcador, retrocesso no começo e no final, que eu vou sentindo, vou vendo melhor ele. Pronto, todos os forros no lugar. Aqui e aqui. Acho que ficou mais claro. Acho que assim ficou mais claro. Vamos lá então. Então, o que eu quiser nesse, eu vou fazer aqui e vou fazer nos outros dois aqui, tá? Então, ó, empurra com o dedo, com esse dedo, com o dedão, aqui atrás e segura com esse aqui. Porque eu não tô colocando clips, por isso que eu tô indo assim. Retrocesso no início e no final. Tchau. 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 do cursor. E aí agora a gente vai unir de um jeito aqui, ó, que eu vou ter que puxar um pouquinho pra cá, tá? Porque senão eu não enxergo. Que eles fiquem em paralelo aqui. Eu sempre corto uma pontinha pra facilitar a entrada do cursor. Ó, vamos colocar ele aqui, eles têm que ficar paralelos. Eu vou começar com esse. Vou descer ele um pouquinho e vou puxar o forro aqui, ó, e vou descer até ele ficar na posição que esse aqui entre e eles fiquem iguaizinhos aqui, ó. Deixem muitos likes, não esqueçam, hein? Eles estão iguaizinhos. Agora eu vou segurar e puxar. Ó, entrou igualzinho. Só que eu vou ter que passar nele todo. E aí vou voltar e vou fazer de novo. Se for novo, se inscreve e ativa o sininho. Esse lado, desço um pouquinho até encontrar com esse. E empurro. Até ouvir o barulhinho, ó. Ouviu o barulhinho? Eu vou até aumentar o som na hora pra vocês ouvirem o barulhinho. Ó, entrou. Agora o cursor azul, a gente vai passar por aqui, pelo lado avesso. Então, a gente vai pôr ele do lado avesso. Vamos ter que colocar aqui, pra eles poderem ficar certinhos, tá? Deixa eu ver de que lado eu passei, né? Peraí. Esse aqui tá pra lá. Então, é assim. Ó. Ó, vira pra poder enxergar, né? Porque senão a gente não vai enxergar. Colocar a linha e vamos pôr o zíper. Botei aqui, agora vou igualar aqui, porque eles têm que ficar na mesma direção. Ó, eles estão na mesma direção, vai descendo até ele fazer o barulhinho. Ele já fez o barulhinho aqui, agora eu puxo. Ficou certinho. Vou puxar ele todo e colocar de novo. Ó, desço até onde tá o zíper. Ó, agora ele já tá no lugar, eu vou até ele. Encaixo ele aqui até ele fazer. O cliquezinho. Agora ele tá... Ele começa a desfiar, ruim, de encaixar. Fez o clique, desce. Deixa lá no meio. Tá? Com os dois lados fechados. Deixa eu ver aqui como que tá. Pronto. Eu tô aqui, ó, com os dois lados fechados. E da mesma direção. Fechando os dois pro mesmo lado. Ok? Bom, depois que colocamos os cursores, nós agora vamos unir os forros, tá? Vai ficar uma coisa assim, ó. Vê se vocês conseguem ver aí. O que que eu fiz? Os dois forros do azul, do zíper azul, eu joguei pra cá. E os dois forros do zíper rosa, eu joguei pra cá. Então, a gente vai fechar esses forros agora. Eu vou fechar primeiro a parte do fundo. E em um dos lados, eu vou deixar um palmo. Deixa eu marcar aqui com a caneta que é melhor. Eu vou deixar daqui até aqui pra desvirar. Tá legal? E aqui no forro, eu vou até próximo dos dentinhos do zíper. Eu não vou chegar aqui. Eu vou no máximo até aqui. Esse buraquinho depois a gente vai fechar, tá? Então, como vocês sabem que eu gosto de clipar, eu vou clipar e depois eu volto pra mostrar a costura pra vocês, tá? Eu vou clipar e depois já vou direto pra costura. Vocês vão perceber aqui que eu vou costurar até aqui. Eu não vou costurar puro, tá bom? Então, deixa eu mostrar pra vocês. Eu uni aqui, costura com costura, tá? Do meio com essa daqui, ó. Ela soltou. Ai, caca. Ah, o negócio quebrou, ó. Deixa eu pegar desse. Ó. Eu uni aqui, essas duas costuras, tá? E coloquei um clipse aqui. Foi por isso que o negócio quebrou, né? Aqui também. Fiz isso dos quatro lados. Aqui, aqui. Aqui, aqui. E agora vamos passar a costura, tá? Prestem atenção que aqui não vou fechar tudo. Eu vou só até aqui, tá bom? A gente não passa em cima do zíper. Vou fechar esse fundo primeiro. Esse fundo é o que vai ser todo fechado. Deixa eu diminuir meu ponto, que eu tô com um ponto de... Dez ponto. Um pé de máquina. Tchau. Deixa eu agora voltar vocês pra cá. Ó, a costura vai ficar aqui, tá vendo? Próxima, mas não em cima do zinho. Depois a gente vai fechar isso aqui, tá? Não se preocupem. Então, eu vou só tirar essas linhas, rebarbas, tá? Queimar um pouco esse excesso desse tecido de poliéster que desfia muito, pra ver se para um pouco de desfiar e aí a gente volta pra marcar as caixinhas de leite e acabar com o forno. Eu não tô dizendo, eu não tô dizendo, eu esqueço. Olha aí. Ai meu Deus. Bom, eu comecei a marcar as caixinhas de leite, depois de ter costurado tudo, cortado, queimado, tirado um pouco daquele excesso de fios que estavam aqui. A abertura tá aqui, ó. Eu comecei a marcar as caixinhas de leite e esqueci de ligar a câmera. Então, olha. Eu tô marcando as caixinhas de leite de dois e meio centímetros a partir da costura. Dois e meio a partir daqui. Dois e meio a partir daqui. Tá? Ó, a costura tá aqui. Então, é dois e meio de caixinha de leite. Daqui e daqui. Aqui, eu já marquei, já marquei aqui. Tava terminando de marcar isso quando eu vi que eu não liguei a câmera. Então, eu vou terminar aqui com essa, ó. Dois e meio. Dois e meio. Me conta nos comentários o que você está achando dos vídeos. Então, agora nós vamos costurar essas caixinhas de leite. Fechar essas caixinhas de leite. Tá bom? Mais uma vez, ó. Ou esse celular tá de sacanagem comigo. Ou eu tô esquecendo, ó. Tô marcando as caixinhas de leite. Aí eu olho pra câmera. O vídeo não tá gravando. Ele fecha, né? Escurece. Aí aparece aquela escuridão em que eu percebo que não tá gravando. Ai, gente, ó. O que que eu fiz com as quatro? Marquei. As quatro. Cadê o meio aqui? Aqui, ó. Abre. Marca aqui. Vê. Jogou a costura dessa pra lá? Pra direita? Pra esquerda? Joga essa daqui também pra esquerda. E marca aqui no centro. Agora, o que que a gente vai fazer? Costurar as quatro. Tá? Então, vamos lá. Tchau. 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 Agora a gente corta essa caixinha de leite. Quase quatro. que já estão e o lado de dentro já está pronto não é? as linhas que virem por aqui pronto agora a gente vai trabalhar para montar o lado de fora tá bom? bom nós colocamos o fizemos as caixinhas de leite agora o que a gente vai fazer? a gente vai encontrar os meios aqui preste atenção porque os meios tem que ser zíper com zíper aqui ó essas duas pontinhas aqui e marcar elas tem que estar juntinhas tá? para depois ficarem iguais na na hora de na hora de deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês mais de perto ó essas duas tá vendo aqui ó as duas pontas do zíper estão iguais então eu marquei o meu aqui agora eu vou juntar de novo e juntar aqui de novo para fazer puxa bem e marca o lado de cá agora vamos para o outro lado a mesma coisa vai juntar aqui ó elas ficarem certinhas você faz um pique elas ficam certinhas você puxa para cá e faz o pique do lado de cá agora a gente vai unir esses piques ó esse com esse ó eu fiz um pique grande olha exagerei aqui e esse eu vou usar dois pedacinhos de alça dessas alças prontas tá? bate aí cinco centímetros para poder colocar aqui e ser o puxador da do zíper então vai estar aqui ó na pontinha no meio tá? eu vou colocar um pouquinho para fora porque como ele é desses que desfiam eu queimei a conta depois eu vou queimar novamente mas mesmo assim é bom né a gente a gente garantir é deixa eu cortar um pouco desse zíper eu vou deixar também um pedacinho do zíper que depois eu vou queimar mas eu vou cortar um pedaço para não atrapalhar tanto aqui ó eu vou deixar só esse pedacinho para depois eu queimar tá? outro lado também vou tirar aqui ó esse pedaço gente hoje resolveram fazer negócio de da plantação aí das uvas das parreiras aí olha que maravilha esse barulho a gente tratou o tempo inteiro para gravar maravilha né? então aqui eu já coloquei agora eu vou colocar esse outro aqui ó para dentro junto com o pique aqui tá? lembre-se que o pique tem que estar pique por pique não pode sair não aqui ó deixa eu puxar só um pouquinho dele para depois eu queimar mais né? pronto para variar eu esqueci de ligar a máquina ó o que que eu fiz joguei o forro todo para cá tá? prendi ele aqui ó prendi aqui do outro lado e abri aqui as costuras dele tá? e fiz uma marcação de um centímetro que é onde a gente vai costurar a gente vai passar uma costura de ponta a ponta agora e aqui preste atenção tem um retrocesso aqui no começo bem forte tá? faz um retrocesso bem forte e cuidado e cuidado quando passar aqui na cremeleira e quando passar aqui ó onde tem a alcinha dá um retrocesso tá? porque ajuda a reforçar e agora com aqui também ó tudo para baixo e um retrocesso bem reforçado também no final pronto agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado deixa eu tirar isso aqui um pouco é que foi esse aqui que tá grande e queimar eu vou esperar fazer o outro lado para poder queimar então ó posso tirar isso aqui porque eu já costurei agora esse lado aqui vou puxar para baixo abre aqui a costura puxa ele para baixo prende aqui e prende aqui para não atrapalhar né prende aqui vocês sabem que eu sou a mulher dos clips então eu ponho clips para mim quanto mais melhor quanto mais certinho melhor ó para baixo não deixe ele atrapalhar e prende aqui com clips para não para ficar aberto tá e lembra de passar ah peraí já ia esquecer se a sua máquina ela tem a marcação de um centímetro você não precisa marcar aqui mas a minha se ela tem eu não sei então eu marco marcação de um centímetro a gente vai fazer essa costura aqui de um centímetro agora eu vou queimar tudo aqui zíper aqui eu já tinha queimado a alça mas eu vou queimar mais para reforçar com a partezinha azul tá do cantinho aqui se o zíper está bem queimado tá a alça eu vou queimar um pouquinho mais para não desfiar de jeito bem vai ficar a mesma coisa queimado eu vou mais a alça colo até uma na outra aqui não vai desfiar deixa eu aproveitar aqui bom agora chegou a hora de marcarmos caixinhas de leite vamos fazer uma caixinha de leite de três centímetros a partir da costura tá então a minha caixinha de leite ela vai começar ó a costura tá aqui então ela começa aqui e vai até aqui então a caixinha de leite é essa aqui desse lado três e três vamos pro outro lado Tem gente que gosta de cortar a caixinha de leite antes de costurar. Eu não gosto, porque eu vou descosturar aqui, aí ela vai embora, né? Deixa eu ver se é assim, cadê? Quem quiser pode marcar, deixa eu fazer pra mostrar pra vocês. Quem quiser pode marcar o outro lado, porque aí você tem a garantia de estar certinho. Eu peguei aqui, ó, abri um zíper pelo forno, pra eu poder abrir a caixinha de leite. E aí, essa ponta tem que ficar certinha aqui, ó, essa outra pontinha aqui, ó, tem que ficar certinha aqui. Pronto, a caixinha de leite tá certa, tá? Ó, a linha certinha, tá vendo? Pronto, eu já vou costurando pra ir facilitando a vida aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Retrocesso no começo, reforçado. E reforça aqui no meio também, mas tem a costura, tá? E... Pronto. Eu tô com um ponto pequeno, pra que essa costura fique bem forte. Tá? Agora aqui, o outro lado... Vamos abrir aqui o zíper, pra poder conseguir... Colocar a mão... E... Juntar aqui, ó, caixinha de leite, Linhazinha com Linhazinha. Ó. Tá vendo? E aí... Vamos abaixar aqui, né? Pra gente poder costurar. Pronto. Agora vamos pra outra. O que eu já fiz... Aqui. Outra rosinha. Ó. Põe a mãozinha. Põe a mão. Lá no... Sei que tá difícil. Põe a mão aqui, ó. Então, vamos dar abertura, abro o zíper rosa, o outro zíper, né? E junta aqui, ó. Esse encontro e esse encontro. E ó, como é que fica retinho. Tá vendo? E vamos lá. Retrocesso no começo e no final, e um reforço no meio. Vamos fechar. Vamos cortar. Tietinho de leite. E vamos... Peraí que eu vou ser lá. Isso aqui tá... Ó, isso aqui tá me preocupado. De desfiar. E aqui é o zíper. Então, vamos cortar. Aqui, as caixinhas de leite. Vamos dar uma ajeitadinha nela, né? Porque ela... Fazer o formatinho dela aqui. Ver se ficou tudo certinho. Ó. Marca assim. Marca assim, as caixinhas de leite. Ó. Ai, ó. Olha o que que eu fiz. Costurei errado, tá vendo? Peraí que eu vou descosturar isso aqui pra refazer. Um lado ficou pra lá, o outro pra cá. Peraí. Pronto, ó. Arrumei. Teve as duas pra mesma direção. Pronto. E agora, ó. Marca assim com a unha. O finalzinho da caixinha de leite. Só pra dar uma assentada, né? No formato dela. Que isso a gente vai fazer do lado de fora, mas... Como a gente tá aqui do lado do... Como é que chama? Do... No 1600, vamos adiantando, né? Pronto. Agora vamos desvirar. Pegar aqui... Por esse buraco. E começar a passar os cantinhos. Tá? Nossos cantinhos, primeiro. Só bater a mão. Aprender a abertura pra poder... O raio aqui. E aqui... E aqui também. E aqui os forros... Pra dentro. Vou pegar aqui o caixinho de leite. Poder marcar. Vou pegar o caixinho de leite. Poder marcar. Tá? Pronto. Tá aí. O estojo pot. Duplo. Eu vou pegar... A... As coisinhas aqui. Os... Como é que chama? Chaveiros. Aí mostro pra vocês. Tá bom? Como é que ficou... Ela no final. Quem foi que disse que ela está pronta, né? Temos que fechar o forno. Que ficou aberto aqui. Já pensou em trago assim pra pessoa? Vamos ver aqui. Vamos abrir aqui a caixinha de leite. Pra poder... Aqui do meu óculos. Ai, esse óculos eu não enxergo nada. Meu Deus. Vamos ver. Aqui do meu óculos. Ó. Aí vamos encontrar aqui, ó. A mesma costura. Que a gente tava... Que ela vinha sendo feita. E vamos continuar dela. Que é pra... Ficar imperceptível. Tá? Linhazinha branca na pontinha. Não dá nem pra ver direito. Tá bom? Agora nós temos um desafio. Vamos pra uma outra boxe. Diferente. Igual, mas diferente. Vocês vão ver. De novo. Eu não ensinei a fazer... Eu não mostrei como fiz essa arte. Por quê? Eu tirei do... Do Google. Acho que não foi nem no Google. Foi do Free Peek. E fui colando uma na outra. Ó. Ela começa aqui. Termina aqui. Aí começa a lilás. Aí vai. E fui colando. Pra poder fazer o tamanho que eu queria. Tá? Ela vem num tamanho grande. Se você quiser. Mas eu queria esse tamanho pequeno. Então, se você quiser assim também. Acho que vocês já... Já tem vídeo aí no canal. Já tem bastante conhecimento pra fazer. Mas se por um acaso vocês quiserem que eu faça. Que eu assine. Põe aí nos comentários. Tá? E quem fizer. Põe lá no canal. Lá no grupo. Pra gente ver. Tá? Pronto. Bem disfarçadozinho. Bem na pontinha. Coloca lá dentro. Não dá nem pra perceber. Passando. 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 Põe o corrente. Pronto. Aqui eu só vou ajeitar. Vou encontrar lá as caixinhas de leite, e a caixinha de leite do lado de cá, e pronto. Gente, fica bonitinho, né? Pronto, tá aí, pop-it da Lara. Eu espero que vocês tenham gostado, que façam bastante, ponham aí na internet pra vender, tá bom? Aí ó, com a graça, né? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.